Um cenário desolador. Humberto Bonfim chegou em casa e mal podia acreditar no que estava vendo. Parte de um muro desabou e atingiu a residência dele. As imagens são impressionantes. Outras construções também foram afetadas. Tudo aconteceu no condomínio Parque da Costeira, no bairro Mansões Recreio do Mossoró, na cidade ocidental. Quando viu a casa naquele estado, Humberto só tinha uma preocupação, a esposa. O desespero é grande, né? Fica até difícil de escrever o que a gente passa, porque eu só pensei nela, né? Porque eu saí, na hora que eu voltei e encontro esse cenário aqui, eu só pensei o que tinha acontecido com ela. Mas graças a Deus não estava fora de casa, né? Era por volta das seis horas da tarde quando este muro desabou em cima destas duas casas. Por sorte, as moradoras conseguiram correr a tempo, depois de ouvirem um grande estrondo. Apesar de ninguém ter ficado ferido, o cenário é este aqui, de completa destruição. Teve gente que perdeu moto, as casas ficaram com os muros e os portões todos destruídos. E para piorar, as famílias não têm para onde ir. Isso porque a Defesa Civil interditou quatro casas aqui do condomínio, já que há risco de um muro desabar mais uma vez. O choro é de quem viu a morte bem de perto. Marlúcia só conseguiu se salvar porque correu ao ver o muro desabando. Quando eu ouvi, eu ouvi só esse bala aí, porque eu não vi nada. O nervoso era tão grande que eu saí correndo e fui lá para frente lá. Mas vocês chegaram a ouvir algum estalo, alguma coisa? O estalo já veio do lado e de trás, assim, estalando tudo. Aí a gente correu. Aí a minha filha disse que viu. Quando se abriu, que aquela água foi tudinho. Para lá para frente, ela disse que era água. Não era pouca, não. Era muita água. Agora, Humberto tenta contabilizar o prejuízo. De aproximadamente uns 12 mil reais. 12 a 13 mil. A moto que eu tinha acabado de comprar, não tem 100 quilômetros rodados e o portão que eu mandei instalar, não tem um ano. Ele acredita que a forte chuva no local não foi o único motivo para o desabamento do muro. Esse muro, provavelmente, já estava comprometido. Porque há três anos a gente vem reclamando sobre esse problema de vazamento. Era só chover, era infiltração, problema na rede de esgoto. E aí, reclamando, reclamando direto, até que chegou esse ponto. E eles não tomaram providência. E aí juntou com a chuva? Juntou com a chuva e só deu isso aí. Em nota, a construtora Bela Mares afirma que, assim que soube do incidente, mandou uma equipe técnica até o local. Mas os funcionários foram impedidos pelos próprios moradores de tomarem qualquer atitude. A empresa disse que já providenciou a realocação das famílias mais afetadas, versão que os moradores contestam. Ela esteve aqui no local. Ela olhou, observou. Ela foi no outro condomínio, olhou também. Aí voltou aqui também, olhou. Aí, como ele estava ali parado, conversando com o engenheiro, aí eu cheguei perto dele e perguntei como é que ia ficar nessa situação, né? Ele falou que era para a gente ir 11 horas lá na imobiliária, que ele queria conversar com a gente, né? Para resolver. Só que ele já estava aqui. Ele, acho que ele fez a gente ir, né? Mais cedo. E estava aqui, chegou com um monte de gente aqui. Para quê? Para tirar os entulhos ali. Estava com o carrinho, inchado, tudinho para limpar. Queria limpar ali o local antes de fazer a perícia. Então, vamos lá.